O governo do estado confirmou que recebeu essa solicitação de uma reunião com a categoria, mas ainda não definiam a data para esse encontro. Retomado hoje o serviço da Junta Médica Especial do DETRAN, os candidatos que estavam agendados vão ser atendidos na sede do órgão. Everton Correia tem os detalhes. A suspensão das atividades foi realizada, aconteceu no dia 19 de março. Completou exatamente, estamos com 90 dias da suspensão das atividades. Então o primeiro dia da suspensão dos serviços do DETRAN de uma forma geral, nós a relocamos para ser atendido juntamente com o primeiro dia do retorno das atividades. Então hoje dia 22, como nós estamos retornando às atividades, estão sendo atendidos os candidatos que estavam agendados para o dia 22 e os que anteriormente haviam agendamento para o dia 19. Então, inclusive, praticamente quase todo o contingente que estava agendado para o dia de hoje está sendo atendido sem nenhum problema, todos respeitando os distanciamentos e tudo dentro da normalidade. Agora amanhã é um dia típico, né? Porque é facultativo por conta da festa junina pela véspera de São João. Como é que será o atendimento então? Então, houve a publicação, a decretação através de uma portaria da secretaria de educação que amanhã o ponto é facultativo. Como já o DETRAN trabalha com agendamento e existem os agendamentos para as datas muito adiante, então todos os agendamentos que estavam para amanhã, inclusive os da junta médica, serão atendidos em outras datas que vai ficar a critério do usuário e posso assegurar que ele vai ser atendido sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema.